Pra vocês aí que gostam de anatomia prática, a anatomia palpatória é a anatomia na prática. A aula de hoje é palpação muscular do pescoço. Por que palpação muscular? Porque a palpação dos músculos, ela vai te dar a referência pra palpar tudo que tem no pescoço. Seja a glândula tireoide, cartilagens laríngeas, glândulas como glândula submandibular, artérias como subclávia e carótida. Enfim, a gente tem alguns parâmetros que a gente utiliza como referência. E é isso que eu vou ensinar pra vocês. O segredo prático do pescoço. Você nem vai acreditar que é tão fácil porque você tem um medo desgraçado de pescoço, não tem? Eu sei disso, todo mundo tem. Pessoal, é o seguinte, ó. Então o Ricardo vai ser nosso paciente. Inclusive vai ser legal porque ele é um paciente cervical, tá? Ele tá com um problema aqui no pescoço, que é o hipotireoidismo. Você tá com hipotireoidismo, né? Tireoidismo de Hashimoto. É, ele tá com tiroidite de Hashimoto. Então é hipotireoidismo que ele vai desenvolver. Ele não tá apresentando bócio. Então eu vou falar pra vocês também sobre o bócio, tudo isso. Mas é interessante que vocês entendam as referências pra palpação do pescoço. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Toda referência é muscular. E aqui vem a parte que é mais importante pra vocês. Toda referência de palpação é feita por formas geométricas no pescoço. Que formas, Rogério? Triângulos. Então o que a gente vai utilizar aqui pra entender as estruturas do pescoço são triângulos. São as formas geométricas que a gente vai utilizar. Basicamente, quando a gente estuda o pescoço, a gente vai ver um triângulo anterior e um triângulo posterior. O triângulo posterior, você pode encontrá-lo também como triângulo lateral. Vira a cabeça pra lá. Pra lá. Lá. Lá é lá. Ai, que burro. Dá zero pra ele. E aqui a gente vai observar um triângulo. Depois eu vou desenhar aqui pra vocês. E aqui na parte anterior, pode voltar. A gente vai observar também um grande triângulo aqui. E é importante que quando a gente defina esses triângulos, vocês vão entender o seguinte. Eu tô até com a camisa do Da Vinci aqui. Porque o Da Vinci, quando ele desenhava a parte muscular, do pescoço, do dorso, era interessante quando você vê uma imagem do Da Vinci. Outro dia eu tava vendo uns alunos reclamando dos desenhos do Da Vinci. Nossa, cara. Reclamando dos desenhos do Da Vinci. Legal. O cara desenha mais. Não, era assim. Não é tão realista assim. Imagina. Falei, mano, tá mentirando, cara? Eu, Da Vinci! Então, o cara falava que não era tão realista. Por quê? O Da Vinci, ele entendia os músculos como cordas. Então, quando você vê os desenhos do Da Vinci de músculos, você vai perceber que ele desenha os músculos como cordas mesmo. É bastante interessante. E a melhor forma de você aprender parte muscular é entendendo como o Da Vinci fazia. Então, pra vocês entenderem aqui a parte muscular do triângulo anterior do pescoço, vocês vão ter que levar em consideração a mandíbula. Então, a linha da mandíbula vai ser a parte superior do triângulo do Ricardo aqui. Vocês vão ver que vai aparecer aqui o esternocleidomastóide. Então, eu vou desenhar o esternocleidomastóide. O esternocleidomastóide tá posto. Vocês têm aqui a mandíbula superiormente. Só que isso aqui, os triângulos que a gente faz aqui na parte anterior do pescoço, o limite que a gente vai ter aqui é a linha mediana, tá? Então, a gente vai considerar o seguinte aqui, ó. Eu tenho o externo nesse ponto aqui, ó. Onde eu tenho a fúrcula. Então, aqui eu tenho a incisura jugular do externo, onde a gente palpa. É uma depressão mais profunda. Esse tipo de local aqui, ó. Pra palpação, pra vocês, é uma região bastante importante. Porque quando vocês estão fazendo algum estágio ou trabalhando em hospital, em UTI, a gente utiliza esse ponto pra induzir a tosse na pessoa, tá? Então, isso aqui, quando a gente fica... Eu ia tosse. Tá aqui, ó. Então, aqui é a fúrcula. A fúrcula é o espaço que eu tenho entre a incisura jugular e as duas cabeças externais do externoocleidomastóide. Pra gente encontrar esses triângulos do pescoço, eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Os dois músculos que vocês têm que ter o maior conhecimento aqui na parte anterior. Então, o externoocleidomastóide. Então, o externoocleidomastóide, quando você entra na faculdade, você tem aquele... Você fica com aquela dificuldade de entender. Meu Deus, olha o nome desse músculo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou aproximar um pouco mais aqui a imagem. Eu vou dar um zoom. Então, a gente tem aqui a região da fúrcula e o músculo externoocleidomastóide. O segundo músculo que a gente utiliza como referência pros triângulos aqui da região anterior do pescoço é o digástrico. Eu sei que quando você estuda pescoço, você nem estuda com tantos detalhes o digástrico. A não ser que você seja da fono. Tá? Mas o digástrico é importantíssimo também pra gente definir aqui alguns locais e entender alguns pontos de palpação. O digástrico, só pra vocês entenderem, ele vai sair do queixo, vai se estender até o ocioide e depois ele vai até o processo mastóide e aí ele vai se inserir lá, ele vai ter uma origem muito perto da inserção do músculo externoocleidomastóide. Então, a gente vai ter aqui o digástrico também, fazendo esse caminho aqui. E o que ele tem a ver com o gástrico? Porque ele tem dois ventres. É que os ventres é como se fossem barriga, entendeu? Então, ele tem dois ventres, tem duas barrigas. Quando tem duas barriguinhas, é um músculo digástrico. Tem um outro músculo com dois ventres aí também, só que tem um nome mais esquisito. Mas o digástrico, dois ventres, duas barrigas. Entendi. Aprendeu hoje. Aprendeu. É nóis. Uma informação a mais. Boa. Sempre é bom aprender alguma coisa, né? Até eles estão aprendendo alguma coisa hoje, hein? Então, aqui a gente já tem o triângulo anterior. Esse triângulo anterior do pescoço aqui, se vocês perceberem, ele vai se estender da linha mediana, no queixo, na verdade, na mandíbula, e vai se estender até o ventre do músculo externoocleidomastóide. Pergunto para vocês, vocês estão vendo uma forma geométrica triangular aqui, ó? Então, quando vocês veem esse formato triangular aqui, esse é o formato base para vocês entenderem as estruturas que a gente encontra no pescoço. A palpação de uma outra estrutura importante que a gente tem no pescoço também é o ocioide, tá? Então, se ele ficar aqui na posição neutra, se eu pegar a ponta do queixo e fizer uma linha imaginária até essa porção interna aqui do pescoço dele, ó. Quando eu palpo aqui, ó, eu já estou palpando o ocioide dele. Façam isso em vocês mesmos aí, que a gente faz bastante a prática da autopalpação. Quando a gente pega na altura do queixo e faz uma palpação, você vai fazer isso aqui, ó. Pega esses dois dedos, indicador e polegar, enfia aqui e vocês vão perceber uma estrutura dura. Esse é o ocioide. O ocioide, apesar de ser uma estrutura dura, o ocioide, ele é pequenininho, ele é fininho e ele é mole. O ocioide, às vezes, quando a pessoa, ela morre, tem causa desconhecida de morte, sabe que foi por esganadura quando o ocioide está fraturado. Então, pode perguntar aí para a galera da necrópsia ou para o pessoal de medicina legal que a fratura do ocioide é um dos marcadores que a pessoa foi assassinada. Então, é o que difere quando a pessoa foi enforcada, né, ela se enforcou numa cinta, por exemplo, ou quando uma pessoa veio aqui e apertou, tá? Porque é diferente, o mecanismo é diferente, tá? Então, a gente tem aqui uma característica, ó. Então, a gente tem na mesma altura o queixo e aqui atrás, na coluna vertebral, o ocioide está aproximadamente na altura da vértebra C4, tá? Então, a altura do ocioide é aproximadamente a vértebra C4. Porque se ele abrir a boca, abre a boca, tira a língua para fora. Ó, lá na garganta, quando você tira um raio-x com a boca aberta, assim, pode voltar. Quando você olha a garganta, a garganta está aproximadamente na altura do segmento atlanto-axial, tá? Na vértebra C2. Então, a gente tem algumas alturas de estruturas para vocês entenderem aqui um pouquinho como funciona essa anatomia. Para a gente entender aqui o que é importante desse triângulo anterior, Rogério, a gente tem que realmente saber durante a palpação. Esse triângulo anterior aqui, ele se divide em dois outros, outras partes, né? Uma parte supraioidea e uma parte infraioidea. Por isso que vocês têm que saber a palpação do ióide. Porque eu tenho triângulos que ficam... Pô, levanta um pouco a cabeça. Tem triângulos que ficam nessa região do assoalho da boca, que são triângulos supraioideus. E tem um triângulo que é infraioideu, tá? Então, a gente tem três triângulos supra e um triângulo infraioideu. Eu não vou citar todos para vocês, que vocês vão ficar meio bugados, mas eu só vou citar um aqui de cima, e eu vou citar aqui o triângulo mais importante na parte infraioidea. Quando eu caracterizo que aqui está o ocioide, se eu fizer aqui um triângulo entre o ióide e o queixo, isso aqui vai se chamar triângulo submentual, que é o triângulo que fica embaixo do queixo. Vocês sabem que o queixo chama mento, Então, tudo que está embaixo do mento é submentual, ou mental, como vocês queiram, tá? Então, está aqui, ó. Se eu tenho aqui o ocioide, eu preparei um triângulo que fez assim, ó. Esse aqui é o trígono submentual. Entre as cabeças aqui do digástrico, então, eu tenho a cabeça anterior do digástrico, e eu tenho a cabeça posterior. Nessa região aqui, entre as duas cabeças e a mandíbula, eu vou ter um segundo trígono, que é chamado trígono submandibular, que ele vai pegar o corpo da mandíbula e o ramo da mandíbula nessa região. Qual que é a importância disso, Rogério? Aqui eu faço a palpação da glândula submandibular. Então, a glândula submandibular, ela fica nesse espaço aqui, ó, que é um trígono submandibular. E o terceiro trígono que a gente tem aí, que é chamado trígono carotídeo, quando você vê esse nome, trígono carotídeo, aí fica fácil de você entender o que tem nesse trígono. O trígono carotídeo, ele fica nessa região aqui, ó, onde eu tenho aqui o esternocleidomastóide, eu vou ter aqui a linha mediana, e eu vou ter o queixo aqui, ó. O queixo não, a mandíbula. Nesse ponto aqui, se eu fizer a palpação desse ponto aqui nele, ó, eu tô sentindo o pulso carotídeo aqui, ó. Então, o pulso... Vira um pouquinho a cabeça pra cá, só pra eles entenderem. Então, aqui eu tenho um trígono, ó. Vocês vão pegar assim, ó. Eu tenho aqui mandíbula, ternocleidomastóide de gástrico aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Se eu colocar aqui o dedo na frente do esternocleidomastóide, nesse ponto, ó, vocês vão sentir um pulso forte aí. Esse pulso forte é o pulso carotídeo. A gente consegue a palpação da carótida em outros locais, tá? Via de regra, pra vocês encontrarem a artéria carótida, é só vocês definirem o esternocleidomastóide, que tá aqui, a traqueia, que tá no meio. Geralmente, nesse vão entre o esternocleidomastóide e a traqueia, a gente vai ter aqui a artéria carótida. Eu consigo pontos de palpação mais inferiores. Você sabe o que significa carotídeo, Rui? Carótida? Carótida significa que faz desmaiar. Ah, porque eu acho que os caras, na antiguidade, esse nome tem mais de 500 anos. Deixa eu explicar pra galera também. Eu acho que a galera pegava, tinha aquelas brigas de família, aí o cara pegava... Ou se, de repente, o cara apagava. Aí depois voltava. Aí eles associavam que havia passagem de ar aí dentro, e quando você apertava, o ar parava de passar pela carótida. Mas era o sangue. Era o sangue. Então o sangue não chegava no cérebro, a pessoa ficava inconsciente. Então é uma história interessante. O nome carótida tem mais de 500 anos, pra você aí que quer se atualizar, né? Você fala, ó, eu tô bem atualizado. Pois é. O termo artéria e o termo carótida tem mais de 500 anos. Artéria significa que contém ar. Na verdade, artéria, esse nome tem quase 2 mil anos, velho. E os caras ainda usam até hoje. Muito bom. Tá bem atualizado, sabe? Que os antigos, quando dissecavam, quando eles abriam, o sangue já tinha coagulado e não tava passando nada. Então como ficava lá, ele olhava lá dentro, abria, não tem nada. Aqui tem uns flocos aqui, que eram uns coágulos. Acho que aí passa o ar. Aquilo que a gente respira deve passar por aí. Só foram descobrir lá em 1500 e pouco que não era bem assim. Então a turma do Da Vinci, o que desenhava mal. Então aqui vocês têm um ponto importante de palpação, carotídeo. Porque é comum o pessoal não saber o ponto de palpação e nem como palpar. É assim, ó. Vocês vão usar esses dois dedos. Rogério, por que eu não posso usar o polegar? Porque quando você usa o polegar, você aperta. Às vezes você aperta, você tá apertando uma estrutura. Aperta uma mesa com o seu polegar. Se você apertar muito forte, você vai sentir o pulso do seu polegar. E aí te dá a impressão, você vai fazer o pulso do morto, o cara tá morto. Não, não, tem pulso. Você tá sentindo o seu pulso. Por isso que é importante que vocês utilizem esses dois dedinhos. Que a palpação fica mais delicada, tá bom? Então eu posso fazer a palpação arterial utilizando esses dois dedos. Eu pego o trígono carotídeo, que ele fica nessa região aqui. Medialmente é o músculo esternocleidomastóide. Então esternocleidomastóide é um ponto importante para a localização dessa artéria. Mas ela passa por aqui, ó. Então a artéria carótida, ela vai passar nesse ponto aqui, ó. Então é um ponto de palpação importante da carótida aí. Então tudo isso aqui que eu desenhei, ó. É local de palpação carotídeo aqui, ó. Evidentemente a parte que a carótida fica mais livre, daí vem o termo trígono carotídeo. É nessa porção aqui logo abaixo da mandíbula, tá? Que é onde eu tenho o trígono carotídeo. Então aqui eu já tenho um ponto de palpação de uma estrutura importante aqui. Um outro trígono que a gente encontra aqui é o único trígono que a gente tem infraioide, ó. Aí ele vai ser fácil de vocês encontrarem aqui, ó. Eu tenho esternocleidomastóide marcando ele aqui, ó. Lateralmente. Eu vou ter aqui a linha mediana marcando ele medialmente. E é que esse triângulo não é tão preciso. Eu vou ter um músculo que passa por aqui que é chamado músculo homoioide. Aí ele vai fazer a marcação desse trígono, que ele é infraioide. É chamado trígono muscular. Aqui eu tenho o trígono muscular. É esse triângulozinho que vocês estão vendo aqui, ó. É o único triângulo infraioide que a gente tem aqui. Qual que é a importância desse trígono muscular aqui? Nesse trígono muscular a gente palpa as estruturas anteriores do pescoço. Quando o doente tá lá na UTI, você vai ter que palpar tudo isso aqui, tá? Você tem que saber a palpação de tudo isso aqui. Principalmente quando há a introdução de uma traqueostomia. Você tem que saber o local certinho. Então quando a gente olha esse trígono muscular aqui, ó. Nesse trígono muscular a gente vai encontrar aqui, ó. Já encontrei aqui o gogó. Mas não é gogó, tá? Não põe na prova gogó, não. Só no gogó. O cara põe na prova. O Rogério falou que é gogó e o professor me deu zero. Eu falei, mereceu. O gogó é cartilagem tireoide. A gente vai fazer uma definição aqui, ó. Eu já encontrei a cartilagem tireoide dele aqui, ó. Quando a pessoa engole... Engole aí alguma coisa. Alguma coisa é foda. Saliva. Aí, ela se movimenta aqui, ó. Essa estrutura que se movimenta é a cartilagem tireoide. Se eu movimentar meu dedo logo abaixo da cartilagem tireoide, vou perceber que eu vou chegar num vãozinho. E aí tem uma outra cartilagem aqui, ó. Que é uma cartilagem em forma de anel. Logo abaixo da cartilagem tireoide. Essa é a cartilagem cricoide. Gente, tem um termo que eu acho errado. Eu vejo as pessoas aplicarem. É chamado primeiro anel cricoide. Isso é um pleonasmo vicioso. Cricoide? Óide, vocês sabem. É parecido com... Crico significa anel. Então, essa cartilagem que tem abaixo da cartilagem tireoide, ela tem um formato de anel. Quando você separa ela mesmo, ela tem mesmo um formato de um anel. Ela é mais fina atrás e ela é maior na frente, na parte anterior. Parece mesmo um anel. É a cartilagem em forma de anel. Então, tá aqui, ó. Cartilagem tireoide. Ela fica no trígono muscular aqui. Cartilagem cricoide, logo abaixo. E se eu estender um pouquinho minha palpação aqui embaixo, eu vou chegar na glândula tireoide. Eu não vou fazer a palpação profunda dele, mas ela fica nesse ponto, ó. Eu tenho a cartilagem tireoide. Cartilagem cricoide. Aí eu vou dar um dedo. Um dedo abaixo eu tenho aqui a tireoide. Então, a tireoide dele tá aqui, ó. É tipo uma gravata borboleta aqui, ó. Então, aqui tá a glândula tireoide dele aqui. Ela fica nesse ponto aqui. Ela é só isso? Até menor. Acho que a sua é até menorzinha. Isso aqui é interessante. Até é legal a gente falar sobre isso, porque você tem aqui a tireoide, você tem uma glândula, e você tem uma cartilagem tireoide. Na hora que vão fazer o ultrassom, eles passam tudo aqui, né? Passa tudo. É que tem que apertar, né? Você viu que eles apertam na hora de passar pra ver profundidade e tal? É, devia dar até anestesia. Porque ele tem que ver, a tireoide, ela abraça a traqueia assim, então ele tem que passar aqui pelo lado pra pegar a parte mais posterior do lobo, entendeu? Então, não é que ela... Mas ela não vai até a parte de trás, ela não dá a volta. Você tem que entender ela tridimensional, assim, ó. Entende que tem aqui a sua traqueia, aqui, ó. Aí ela vai dar uma abraçada na traqueia, assim. Mas ela fica livre atrás, a traqueia tá livre atrás. Que passa o esôfago atrás dela, então. Ela vai avançar uns dois centímetros pra trás ali da... Então é pouquinho. Só por isso que ele tem que fazer aqui que o ultrassom tem que pegar bem ali. Aí ele fez o ultrassom, deu positivo pra tireoidite de Hashimoto, que geralmente ela leva a hipotireoidismo. Mas mesmo a pessoa tendo hipotireoidismo, isso é uma coisa que vocês têm que saber sobre tireoide. Existe um tipo de condição no pescoço que é chamado bócio. O bócio é uma doença da tireoide. Às vezes a pessoa pergunta pra mim, ah, Rogério, a pessoa tem bócio. Pode ser de origem... Não, não pode. É só tireoideana. A origem do bócio é tireoideana. Então ele aumenta de volume e aí pode dar alguma alteração funcional e geralmente dá. É que a tireoide é interessante, né? Porque assim, ele não tá com bócio, ele não tá com sinais de alteração de volume da tireoide. Não gerou nenhuma alteração aqui nele. Tem pessoas que a tireoide cresce tanto. Às vezes vocês estão no ônibus, no metrô, você vê uma pessoa com o pescoço gordo assim, você fala, nossa, a pessoa tá gordinha. Às vezes a pessoa pensa isso, mas não é. Quando essa região aqui incha, o nome disso é bócio. Pode dar tanto na tireoidite de Hashimoto, quando a pessoa tem hipotireoidismo, ou também na doença de Graves, que é quando a pessoa tem hipertireoidismo geralmente. Então ela pode aumentar de volume. Tem gente que acha que ela só aumenta de volume no hipertireoidismo. Não confunda volume com atividade. Eu posso ter aumento do volume com diminuição da atividade da tireoide. Então ela fica mais fácil de palpar. Até tem uma história interessante, que é o presídio dos políticos famosos lá em Brasília. Presídio da Papuda. A Papuda era a tiazinha que morava lá. Morava lá no meio do mato. Tava lá de boas. Aí chegou o governo e falou assim, a gente vai construir um presídio pros políticos aqui. Ela falou, ah, logo na minha casa, meu irmão. Aí ela tinha bócio, ela tinha um pescoção. Ela era a Vuga Papuda. Porque ela tinha um pescoção, assim. Então toda vez que você vê na TV o presídio da Papuda, lembre-se que ali naquele local existia uma pessoa com bócio. Agora tem um monte de corrupto lá. Mas antes era uma pessoa com bócio, coitado. Então tá aqui o local de palpação. Então nunca confunda, tá? Sempre faça marcação. Aqui em cima, cartilagem tireoide. Logo abaixo, cartilagem cricoide. E aqui a glândula tireoide. Deixa eu fazer uma observação. Também sobre a tireoide e sobre essas estruturas aqui. Tá vendo que tem um espaço entre a cartilagem cricoide e a glândula tireoide? O que passa aqui é a traqueia nesse espaço. Agora na Covid, a gente tá falando bastante disso, né? De pessoas que ficaram entubadas e depois elas evoluem com traqueostomia. Então existem protocolos em UTI onde a pessoa fica entubada, geralmente por duas semanas. Quando dá duas semanas pro tubo não gerar uma necrose na traqueia, o tubo é retirado e faz-se uma traqueostomia, tá? Por quê? Pra você não gerar uma lesão traqueal. É bastante comum. Se o tempo de intubação for prolongado, pode acontecer isso. Dá um edema na traqueia e um monte de problemas. E aí a traqueostomia é feita nesse vão aqui, ó. Entre a cartilagem cricoide e a tireoide. Eu vou contar até uma história pra vocês aqui. Eu gosto das resenhas. Uma vez eu tive uma aluna... Uma é chata aquela lá. Uma é infernal. Mais que você? Muito mais, cara. Era o capeta. Pense no capeta. Rapaz. Aí ela era delegada de polícia. A desgraça. Aí ela achava que tinha que mandar em todo mundo lá. Aí eu falei, meu, que mulher chata do inferno. Eu fui lá pra dar aula de primeiros socorros. Aí fui fazer RCP, essas coisas e tal. Aí quando terminou a aula de RCP e tal, ela falou assim, se eu precisar eu vou fazer a traqueostomia com faca de pão. Eu falei, mano, a mulher é doida mesmo. Eu falei, mas fale mais sobre isso. Aí ela falou, não, porque eu vi uma reportagem que o cara tava lá no avião, aí a pessoa teve uma parada lá, respiratória, aí veio um médico lá, pá, passou a faca de pão, abriu, colocou a caneta Bic. Eu falei, meu irmão, eu não queria ser essa pessoa. Tem um monte dessas histórias aí. E aí quando conta esse tipo de coisa, é igual o lance da cloroquina, entendeu? Toma lá que faz bem. E o cara falou assim, faz aí que dá certo. Aí a mulher cismou que aquilo era o procedimento correto. Aí eu peguei um trecho de um livro, eu falei, ó, lê isso aqui. Não preciso ler nada. Não lê nada. Falei, então não lê, deixa eu te explicar aqui. É assim, no pescocinho, no pecocinho da pessoa, tem um monte de coisas que matam ela, se você furar errado, entendeu? Então a chance de dar merda é grande. A resposta foi essa minha. Procura não fazer. Eu vou fazer. Eu falei, então faça quando for necessário. Aí eu comecei a mostrar as estruturas. Aí não teve jeito. Eu falei, ó gente, ela vai fazer, mas eu vou dar uma aula aqui pra vocês não fazerem. O que você tem aqui que você pode machucar? O cara enfia a faca de pão. Vamos supor que a faca de pão escorrega pro lado aqui, ó. O que tem aqui do lado? Carótida. Resposta errada, é carótida. Ah tá. Tá, então aqui tem a carótida. Perfurou a carótida, acabou a vida. Primeira coisa. Carótida rasgada já era. É muito sangue que perde. Você vai fazer aqui o corte com a faca de pão. Tá bom tia, faça. Se ela cortar no lugar errado, ela destrói a glândula tireoide. Sangra pra caramba também. Se o cara sobreviver, vai ter que fazer uma cirurgia aí. E vai viver a base de remédio aí também. Então, isso é um procedimento cirúrgico, é um procedimento sério, que é feito em ambiente hospitalar. Então não cai nessa bravata aí não. Se você tá vendo isso aí, que você tava na minha aula aquele dia, vai se tratar, moé. Você não tá bem. Então isso aí é importante pra vocês encontrarem estruturas na porção anterior do pescoço. Viu por que é importante você definir triângulos no pescoço? Por exemplo, porque no trígono carotídeo eu encontro a artéria carótida. No trígono muscular, que é anterior, eu encontro um monte de coisas. Principalmente cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, traqueia, glândula tireoide. Estruturas importantes aí pra sua sobrevivência, sua fonação, deglutição e um monte de coisas aí. O que que acontece se pegar entre as duas... Entre as duas cartilagens? Isso. Então não dá espaço, elas são muito juntas assim. Sabe o que que parece a cartilagem tireoide e acricoide? Sabe quando você tem um tubo de aspirador assim? Que você enfia o tubo de aspirador no negócio? Uhum. Aquela parte mais grossa seria a cartilagem tireoide, que ela é maior. Aí logo abaixo dela, assim, o espaço mínimo. É uma membrana que tem só. Aí vem a cartilagem cricoide, então não dá espaço pra cânula, entendeu? Então a cânula... Porque quando o cara faz a traqueostomia, a tráqueo aqui, faz uma janelinha aqui, faz um quadradinho aqui, ó. Precisa de quanto de diâmetro pra entrar a cânula? Depende da cânula, tem vários diâmetros de cânula, né? Que você tem vários diâmetros de traqueia, né? Ah, tá. Mas via de regra entra uma janela aqui, que ela tem que ficar entre a cartilagem cricoide e a tireoide. Porque hoje em dia o pessoal faz até esse procedimento, utilizando o ultrassom também pra não machucar, então pra visualização melhor da estrutura. E a mulher lá quer meter faca de pão nos outros, né? Pois é. Tá certo. Esse triângulo é legal, cara. Vira a cabeça pra lá. Esse aqui é o trígono posterior, o triângulo posterior do pescoço. Ele é definido anteriormente pelo esternocleidomastóide, posteriormente pelo trapézio, inferiormente pela clavícula. É muito legal esse aqui. E aqui nesse trígono, a gente vai ter a passagem de um músculo aqui, que é um músculo infraioide, que ele vai começar no ióide, aí o ventre inferior dele aqui vai passar aqui, ó. É um músculo que vai lá pra se inserir na escápula. O famoso homoioide. E aí, quando a gente vê isso aqui, o músculo homoioide, ele vai dividir esse trígono posterior aqui em dois outros trígonos. Esse triângulo maior aqui é chamado trígono occipital, por causa da região occipital. E esse triângulo pequenininho aqui, e aqui abaixo do homoioide, a gente vai ter um trígono pequenininho chamado trígono homoclavicular, ou trígono subclávio. Por que é importante que vocês conheçam essas estruturas? Esse triângulo aqui, eu acho que ele é o mais legal de todos do pescoço. O que o pessoal conhece de pescoço quando a gente começa a falar, fazer uma parte prática de palpação, é assim, o cara conhece o esternocleidomastóide, conhece o trapézio aqui atrás, ó. Então ele conhece os dois aqui, ó. Ah, é palpa. Aí eu pergunto pro cara, o que tem por baixo deles? Ah, isso você puxou demais, Roger. Aí é sacanagem, né? O que tem por baixo dele, se você pegar, faz essa prática em você agora. Vira a cabeça pro lado direito, igual ele tá, define esternocleidomastóide e trapézio. Quando você palpa essa região aqui, minha musculatura aqui é dura pra caramba. Você já ouviu o termo carne de pescoço? Você vai entender o porquê do termo carne de pescoço quando você começar a palpar aqui. O que que eu tenho nesse espaço aqui? Principalmente, eu vou ter os músculos escalenos. Os músculos escalenos, eles estão passando aqui nesse espaço, que é esse trígono. Então eu tenho aqui um escaleno anterior, um escaleno médio e um escaleno posterior. Eu tenho os músculos escalenos nessa região aqui, ó. Então quando eu palpo isso aqui, ó, isso aqui é a região dos músculos escalenos. Logo atrás deles, tem o músculo levantador da escápula e depois vem o músculo esplênio da cabeça aqui. Então eu tenho uma sequência de músculos. Esses músculos, geralmente, são mais tensos, tá? Os esplênios e o levantador da escápula, que eles ficam nessa região mais posterior, que vira um pouquinho mais pra... Aí, ó. Esplênio da cabeça, levantador da escápula. Esses músculos aqui, eles não são tão... Apesar de serem tensos, não são tanto quanto os escalenos. Então a gente tem essa sequência interessante aqui. Escaleno anterior, médio, posterior, levantador da escápula, logo atrás, esplênio da cabeça, e aí vem outros músculos profundos, que eles são provenientes do dorso. Eles penetram nessa parte aqui, mais posterior do triângulo. Tem um monte de músculos. Só que o que é importante? Os músculos escalenos, eles são duros desse jeito, porque eles são músculos respiratórios. Geralmente eles contraem durante a inspiração forçada, ou quando você não faz uma respiração abdominal, uma respiração diafragmática. Quando você força demais a respiração, você tem a atividade dos músculos escalenos. A maior parte das pessoas faz isso. Então geralmente eles são tensos. Os outros músculos aqui, eles são músculos pra manter o pescoço ereto. Então por isso que eles são tensos. São músculos que ficam contraídos por um período mais prolongado. São músculos de fibras vermelhas, aquilo que vocês gostam, né? Que são músculos que eles são pra manutenção da sua postura, tá? Pra deixar a cabeça em pé. E o interessante aqui, é uma coisa que o pessoal nem fala, mas o plexo braquial, ele é palpável aqui. Tá? Então nessa região aqui, eu vou ter a região, a parte da passagem do plexo braquial, e eu consigo fazer a palpação do plexo braquial nesse ponto aqui, ó. Eu tô palpando aqui o plexo braquial dele. Assim, se tudo der certo, até o final da live, ele vai estar com formigamento na mão, perda de movimentos no membro superior. Se tudo der certo, se... Eu já tô com o pé formigando. Não, pé não. Então eu acho que foi outra coisa. Então aqui, ó, eu consigo a palpação do plexo braquial nesse ponto, logo próximo ao músculo homoioide. Então fica logo aqui embaixo, ó. Então aqui a gente vai ter a passagem do plexo braquial, que ele vai sair das vértebras cervicais, né? A gente tem a coluna cervical. Ele vai ter seu ponto de passagem aqui. Aí as divisões dele passam por baixo da clavícula. Aí o plexo braquial vai... Ele vai formar os nervos que vão pro membro superior. E eles vão passar pra axila aqui. Então antes de chegar na axila, ele vai passar pelo triângulo posterior, por baixo da clavícula, e vem pra axila. Então isso é importante. Vocês têm que entender essa passagem aqui. Então às vezes a pessoa tá com uma compressão aqui do plexo braquial nesse ponto, e costuma dar inflamação, onde eu tenho uma compressão. Quando eu tiver a compressão entre os escalenos, né? Isso é chamado síndrome do desfiladeiro torácico. Tá? Porque aqui eu vou ter o desfiladeiro interescalênico. É onde eu tenho o escaleno anterior e médio, e a passagem do plexo braquial nesse ponto. É um ponto bem interessante clínico, que nesse ponto aqui, vocês podem fazer a palpação do plexo braquial. É assim, se a pessoa tiver uma compressão, ele inflama. Então quando você faz a compressão nesse ponto aqui, geralmente a pessoa refere dor, ou ele vai referir choques, ou formigamento e dormência no membro superior. Então isso é uma coisa importante. Nessa região aqui, principalmente no trígono clavicular, nesse trígono pequenininho, eu posso fazer a palpação da artéria subclávea nesse ponto. Então esse ponto aqui, eu vou ter também, às vezes quando vocês estão fazendo a drenagem linfática, o curso, vocês veem que eu tenho aqui essa região da saboneteira, é chamada fossa supraclavicular. A fossa supraclavicular, então você vê que parte dela é o trígono occipital, e parte é o trígono homoclavicular. Aqui na saboneteira, nesse ponto aqui, consigo palpar a artéria subclávea aqui. Então já estou sentindo o pulso aqui também. Tem dois pulsos que vocês palpam aqui no pescoço, vocês viram? No triângulo posterior, vocês palpam a subclávea. No trígono carotídeo, vocês palpam o pulso carotídeo. Sempre fazendo o pulso aqui com esses dois dedinhos, tá? Outras coisas que passam por aqui, Rogério. Nervo acessório, que ele vai passar aqui para a inervação do músculo trapézio. O nervo acessório passa no trígono occipital. E aqui vocês já viram que às vezes a pessoa começa a ficar nervosa, começa a falar alto. Aí aparece uma baita de uma veia aqui. Aquela veia, veia jugular externa. É a veia do vampiro, é a que o vampiro morde. E aqui também existe a passagem da veia jugular externa. Ela passa aqui também. Então tem estruturas vasculares e neurológicas passando aqui também. Tem outras, mas são as mais importantes. Então, o nervo acessório, décimo primeiro par de nervos cranianos, e a veia jugular externa, que ela passa aqui também. Faz a drenagem de estruturas superficiais da cabeça. Mas não se engane, existem veias emissárias, que elas saem dos seios da dura mater, e vêm para o sistema superficial também, sabia? Está sabendo agora, né? O hashtag aprende hoje. Existem veias emissárias. São as veias que saem de dentro do crânio e se conectam ao sistema de circulação superficial. Essa foi legal.